Hoje você vai aprender como desbloquear algumas funções, alguns macetezinhos que ficam escondidos aqui no drone. Então eu vou listar várias coisas para você melhorar a sua pilotagem e também descobrir o que esse drone é capaz de fazer, beleza? Então vamos lá! Nesse vídeo eu não quero me prender a um modelo de drone que você está usando, tá? Porque pode vir um firmware novo aí, alguma coisa nesse sentido, que vai trazer essas atualizações novas para você. O drone que eu vou usar de exemplo aqui é o novo Mini 4 Pro, tá? Com esse controle com tela. Então nesse em específico vão ter essas funções. Não que no modelo que você tem hoje não possa ter, tá? Desde que seja da linha DJI e tudo mais, tudo que eu falar aqui eu creio que vai valer para você. Então acompanha comigo junto aqui com o menu aqui no aplicativo, junto com o menu para ver se você tem essas funções, né? Essas coisinhas escondidas aí no aplicativo para você também aplicar, beleza? Primeira coisa, você sabia que o seu drone tem piloto automático? Pois é, gente. Então, vocês estão vendo aqui esses botões de atalhos? Então eu vou mostrar para você o seguinte, ó. Eu vou decolar agora o drone aqui. Beleza. Olha aí, esse Mini 4, ó, nem faz barulho, mano. Ele está do meu lado aqui. Ele é muito silencioso esse drone. Aí eu vou virar ele para mim. Olha só. Vou virar ele aqui para mim, me enquadrar. O que você vai fazer? Clica nesses três botões aqui. Aí você vai aqui em Control. Lá no controle, a gente desce aqui até Button Customization. Se o seu aplicativo estiver em português, vai ser as configurações aqui dos botões, tá? Clicando aqui, a gente pode ver que o botão C1 e o botão C2 já tem atribuído um comando, né? Mas então, eu vou clicar aqui, né? E aí a gente vai mudar aqui para quê? Para Cruise Control. Então agora o botão C1 virou Cruise Control. O que é isso? Imagina que eu estou lá fazendo o takeão bonitão e eu quero fazer ele se afastando de mim. Então, começa o movimento, ó, e eu aperto o C1. A partir daí eu posso soltar o controle, ó, que ele vai continuar o movimento para mim, conforme eu já dei o primeiro comando, né? Então isso serve para a órbita, serve até também para quando você estiver fazendo o Active Track, né? Porque você consegue fazer movimentos diferentes ali no Active Track. Como por exemplo, ó, imagina que eu estou aqui, vamos aqui, ó, me selecionar agora. Vamos supor que eu estou no modo Spotlight, né? Então, eu vou andar aqui, ele vai me manter aqui. Imagina que eu quero usar o Spotlight também se afastando de mim, ó. Faça um movimento para trás e aperto, ó. Agora o drone está começando a se afastar mesmo com o traqueamento. Isso, na verdade, eu não conseguiria normalmente se eu não tivesse o Cruise Control, tá? Então, ó, posso cancelar aqui. E nesse caso é importante também você estar sempre, ó, quando você tiver o Cruise Control, estar sempre aqui, ó, com o sensor anti-colisão ligado aqui, ó. Nesse caso eu vou deixar para brake, que é frear, tá? Porque, como eu vou estar desatento aqui do controle, eu vou desligar agora só para não fazer esse barulho. Como eu vou estar desatento do controle e vou deixar ele no piloto automático, é importante, assim que ele detectar um obstáculo, ele parar, né? Senão você pode bater. Então, nesse caso aqui, sempre que usar o piloto automático, deixa aí o sensor anti-colisão ligado. Então, ó, depois de aprender o piloto automático, ainda nessa linha de atalhos, ó. Deixa eu chegar o drone aqui. E o que a gente vai fazer? Aqui, você viu aqui que existem alguns botões de atalhos para facilitar a nossa vida. E agora, o que que tem? Combinação desses botões. Então, ó, quando eu apertar o C1 mais o dial aqui, essa roldana, o que que ele vai fazer? Vai mudar para mim o shutter speed. Então, ó, C1, e é o coisa aqui, ó, o que que ele está fazendo? Mudando o shutter speed, ó. Isso, durante a pilotagem, fica muito mais fácil. Por quê? Normalmente, você vai ter que tocar na tela, ir selecionando manualmente com o dedo aqui. E quando você está com o dedo na tela, isso tira o seu dedo do stick, né? Então, imagina que você precisa fazer rápido uma configuração ali e estar reposicionando o drone. Então, quando você pegar a memória muscular de fazer isso, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, essa é a combinação dos botões que você também pode configurar aqui, ó. Nesse caso aqui, está o shutter speed, que é a velocidade de obturador. E o C2, mais essa roldana, está como ajuste de ISO. Eu acho que é uma combinação interessante já de fábrica. Então, eu vou manter assim, ó, o ajuste de ISO aqui nesse exemplo também, ó. Vou fazendo esse movimento, ele vai aumentando o ISO ou diminuindo. Se eu for para a esquerda, eu diminuo. Se eu for para a direita, eu aumento esse valor, beleza? E, galera, esse é o Mini 4 Pro, que é o último lançamento da DJI. E eu quero fazer um review só dele, para mostrar todas as características aqui para você, né? E, cara, eu posso falar, muito top esse drone. Já vai filmar em 4K, 100 frames por segundo, 10 bits de cor. Você já vai conseguir fazer a câmera lenta, né, em 4K, por causa dessa qualidade de imagem e também de FPS. E outra coisa, essa câmera aqui, ela gira para você filmar na vertical direto aqui na captação, tá? Sem você precisar passar por nenhum tipo de edição. Isso facilita muito também. Ele já vem com sensores omnidirecionais, ou seja, tá vendo esses olhinhos aqui, essas camerinhas, ó? Ele vai te dar um sensor anti-colisão aqui, ó, global, ou seja, por todos os lados. Isso ajuda muito na hora da sua captação, para você não ter um prejuízo com o seu drone e acabar batendo ele. A loja DJI, que é a loja oficial da marca aqui no Brasil, está fazendo um super lançamento agora do primeiro lote que está chegando aqui no BR. E como é que eles vão fazer? No dia 26 agora, de outubro, eles vão fazer esse lançamento em 4 versões desse modelo. Tem o combo Fly More, tem os combos com mais custo-benefício, tem o controle sem tela, com tela, enfim. Desses 4 combos, você pode escolher qual você mais se encaixa no seu tipo de trabalho. E também, para você ter acesso a essa oferta exclusiva, você tem que estar no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui. Nesse grupo do WhatsApp, é por lá que eles vão mandar o link de quando eles lançarem no dia 26, beleza? E por lá você vai saber o preço promocional e tudo mais. Então, se você tem interesse nesse drone aqui, quer fazer um upgrade, ou quer ter ele como um primeiro drone, que eu recomendo também, entra lá nesse grupo para saber mais detalhes, beleza? E se você estiver vendo esse vídeo depois dessa data, fica tranquilo que a gente tem uma parceria muito top com a loja DJI, que você pode comprar os seus drones com desconto usando o cupom MOCHILA CHEIA ali no final da sua compra. Você vai ganhar 5% de desconto em todo o site. E também outro macete que vai ajudar muito aí na sua captação, né, para agilizar, já que a gente está falando de atalho, é o seguinte, tem o botão da esquerda, que é o modo de apertar o rack, né, e o botão da direita, você tira a foto. Você aperta um pouquinho aqui, ó, ele foca e depois se apertar até o fim, ele vai e dispara a foto, igual uma câmera convencional, né? Só que aí, imagina que você está no modo foto e quer alternar para o modo de vídeo. Em vez de você tirar o dedo aqui do stick, tocar no controle e vir aqui no modo de vídeo, perder um tempo, vamos chamar assim, o que você pode fazer, ó, você pode tocar direto no botão de rack aqui, ó, e aí automaticamente ele já vai alternar para o modo de vídeo, tá vendo? E aí sim você pode começar o rack aqui, ó, apertando novamente você aperta o rack e ele começa a gravação. Mesma coisa se você estiver no modo de vídeo e quiser bater uma foto, então aperto uma primeira vez o botão da direita, ele alterna para o modo de foto, toco de leve para ele focar e dispara a foto. Ah, Cesar, e agora que eu tenho esse controle com tela, como é que eu faço para conseguir gravar a tela, né? No celular era muito mais fácil, era só apertar o rack na tela com o aplicativo ali e já conseguia gravar. Como é que eu faço aqui? Bom, eles também incluíram essa função, tá? Isso não é novidade, dá para fazer, mas o que é novidade é o seguinte, você pode gravar a sua tela com som, usando um microfone tipo USB-C. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, eu estou com o microfone USB-C aqui, você vai conectar o USB-C aqui nessa entrada do controle. Depois que você conectou, é muito simples, ó, você vai ver aqui, ó, e vai clicar em Screen Recording aqui em cima. Aí, ó, ele já começou a gravar e aqui eu já estou usando o microfone para, enquanto eu estou fazendo a pilotagem, eu posso ir narrando o que eu estou fazendo, né? Para a gente que dá aula lá para o curso Tudo Peloteio e tudo mais, isso tem ajudado demais, né? Então, é mais um tipo de recurso muito interessante que você consegue agora com esses controles. Bom, outra função legal que dá para você fazer aqui, é, sabe quando começa a acabar a bateria, alguma coisa assim, que fica apitando aqui, chamando maior atenção? Dá para você mutar essas notificações. Então, você vai deslizar o dedo aqui, ó, e aí você pode clicar aqui em Mute, tá vendo? E aí mesmo, ele não vai deixar de mostrar aqui os alertas para você na tela, mas ele não vai ficar com aquele apito chato, tá? Então, você pode deixar isso habilitado ou desabilitado. Olha só esse tipo de foto que você consegue fazer com o seu drone, usando longa exposição, né? Você vai usar o LED do próprio drone e, na verdade, esse macete aí eu ensinei em outro vídeo, tá? Porque tem alguns detalhes que você precisa seguir, por isso você pode assistir, eu vou deixar o card aqui em cima. Tem também uma função muito legal que você consegue incluir legenda no seu vídeo. Ah, César, como assim legenda? Imagina que você está fazendo o voo e você quer registrar todos os dados daquele voo, o tipo de exposição que você usou, ISO, longitude, latitude, altitude também. Tudo isso ao vivo mostrando na tela aqui e variando conforme você vai movimentando o drone. Então, você consegue isso, você vai ter que deixar aqui no modo de vídeo, clica aqui nos três pontinhos, entra aqui, ó, no modo de câmera. E aí ele tem aqui, ó, vídeo subtitles, em português vai estar legendas no vídeo, aí você deixa isso habilitado, tá vendo? Então, sempre que você aperta o REC aqui e faz um vídeo com o seu drone, ele vai salvar o arquivo em MP4 no seu memory card e também vai salvar um arquivo em SRT. Esse arquivo em SRT, depois você abre um aplicativo que chama VCL, né, que é um player para computador, né, igual o Windows Media Player, enfim. Mas o VCL em específico, você consegue habilitar essa função. Aí você, ali naquela parte ali de legendas, você clica ali em incluir legendas. E aí você vai importar a mesma legenda com o mesmo nome do arquivo que você está vendo. E aí sim, ele vai mostrar em tempo real ali quais são as informações daquele voo. Ó, esse macete aqui é muito importante, tá? Nesses controles com tela aqui, como você, geralmente quando você está com o seu celular, você tem ali o 4G disponível, né? E aí ele já vai baixar aquele mapa aqui para mostrar, né? Nesse caso aqui, como eu estou com o meu controle offline, olha o mapa, ó, não tem nada aqui de informação, né? Isso é muito ruim quando você está fazendo um voo e você perde o drone, por exemplo, né? Quando você habilita aquela função de procurar meu drone, o mapa ele fica em branco assim, porque ele não baixou, não teve acesso aqui a conseguir baixar o mapa, né? Não teve internet. Nesse caso, o que eu recomendo você? Sempre deixe aqui o seu controle e habilita a função aqui de Wi-Fi do seu celular para ele passar o Wi-Fi e o seu controle ter acesso à internet. Para fazer isso, ó, você vai deslizar o dedo aqui e tá vendo as opções de Wi-Fi, ó? Você pode tocar nela e segurar, ó. E aí você vai liberar um Wi-Fi aqui do seu celular e aqui você vai achar, né? O celular aqui, a conexão de Wi-Fi e vai conectar, colocar a senha e tudo mais. Então, uma vez que você faz essa conexão, né? Sempre que você liberar aqui o Wi-Fi, ele automaticamente já vai conectar, né? E aí você tem o acesso ao mapa aqui, ó, porque ele já consegue baixar. Então, se eu clicar em Find My Drone, olha só, ele já vai conseguir determinar onde eu tô aqui, ó. Tá vendo? Então, é assim que você vai fazer e ter uma melhor segurança aqui com esse drone com tela. Se você quiser aprender mais sobre drones, realmente ir a fundo, dominar essa ferramenta aqui, nós temos o curso chamado Tudo Pelo Take. Lá você vai aprender todo o processo criativo com o seu drone. Desde a parte de legislação, desde todas as configurações aqui no aplicativo. Exercícios de pilotagem também, pra você ficar craque aqui, ó, ter memória muscular, pra conseguir fazer uns voos ainda mais seguros e também uns takes muito bonitos, tá? Tem um módulo lá só sobre movimentação de câmera, tipos de enquadramento, composições legais, pra realmente elevar o seu nível de conteúdo com essa ferramenta, tanto em foto como em vídeo. Então, pra você parte da nossa turma, é só você ler esse QR Code ou clicar no primeiro link aqui embaixo pra entrar pro Tudo Pelo Take, combinado? Outra função que pouca gente sabe é que se você colocar o dedo aqui na tela e segurar, ó, abre a função de você controlar o gimbal, tá vendo? Olha só, então eu consigo ir pra cima e pra baixo aqui e também no Air 3 existe a possibilidade de você deslizar pra direita e pra esquerda e aí o gimbal, ele gira um pouquinho pra esquerda e pra direita também, tá? No caso aqui do Mini 4, ó, eu posso controlar pra cima e pra baixo, tá vendo? Cara, essa função também é legal porque às vezes você, no dial aqui, você leva ele um pouco mais forte do que você quer, né? Aqui com o dedo na tela você tem um ajuste mais fino. Nos drones mais recentes tem dois tipos de Return to Home agora, tá? Então se eu tocar aqui e entrar agora em Safety... Home Point Updated. A gente vai ver aqui que o Advanced Return to Home ou Return to Home Avançado tem o Optimal e o Preset. O Preset, o que ele vai fazer? Imagina que você levou o drone a um quilômetro e você subiu 60 metros de altura. E a altura do Return to Home tá citado pra 100. Se você deixa o Return to Home aqui na opção de Preset, o que ele vai fazer? Ele vai subir até 100 metros de altura e começar a retornar. Nesse caso do Optimal, o que ele vai fazer? Ele vai usar os sensores anti-colisão aqui, nesse caso. Ele vai usar os sensores pra ele conseguir determinar a melhor trajetória e se ao longo desse caminho de retorno ele identificar algum obstáculo, ele já vai automaticamente desviar e vai seguir ali pro Return to Home, tá? Então olha só, deixei configurado pra Optimal aqui, ó. E repara na altura, ó. Eu tô a uma altura de 30 metros, tá vendo? Então, nessa opção, ó, eu vou apertar agora o Return to Home. O que ele vai fazer? Ele não vai ficar subindo, ganhando altura, perdendo bateria. Ele vai olhar pra trás e já vai começar a vir aqui pro Return to Home, tá vendo, ó? O que eu aconselho? Se você deixar os sensores anti-colisão aqui ligados, essa opção aqui de Return to Home Optimal vai economizar bateria e a chance de você perder o drone aí, caso você perca sinal com o controle, é muito menor, tá? Se você gostou, deixa seu like. Se eu te ajudei em alguma função que você ainda não sabia, ó, já deixa o like, deixa um comentário aqui, se você quiser saber mais conteúdo sobre drones. E segue o canal Mochila Chia, se inscreve aqui pra gente chegar a 300 mil, 1 milhão de seguidores aí. Dá uma olhada também no vlog de viagem de Bonito, que eu usei muito o drone lá, ficou bem, realmente bonito o vídeo, tá? Então dá uma olhada nesse vlog, tá muito legal. A gente vai deixar o card aqui também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela sua atenção e, como sempre, a gente se vê no próximo rolê. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.